Música Caminhava à nossa frente, na abertura do Sínodo da Amazônia. A imagem de Ezequiel misturada com aquela de Papa Francisco, com as pessoas que tinham construído toda a caminhada do Sínodo. Padres, religiosos, leigos e leigas, que abriam a Assembleia Sinodal, atrás dos rostos dos mártires da Amazônia. E depois a imagem deles, de muitos outros mártires, ficou lá, aos pés de Papa Francisco, na Assembleia, enquanto nós debatíamos e construíamos o processo sinodal. Me lembro que Gregório, o presidente da COICA, a Confederação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, ele dizia, eu não consigo falar com essas pessoas que nos olham, porque é forte demais para mim, me faz pensar as tantas pessoas de minhas comunidades, que tombaram por defenderem suas terras. O Sínodo depois concluiu-se com uma frase que eu quero citar. Ele diz assim, uma das páginas mais gloriosas da Amazônia foi escrita pelos mártires. A participação dos seguidores de Jesus em sua paixão, morte e ressurreição gloriosa acompanhou a Igreja, especialmente nos momentos e lugares em que, por causa do Evangelho, ela viveu a favor da ecologia integral na Amazônia. Ezequiel Ramin, chegou a Cacoal, Rondônia, em 84, com muito entusiasmo e sensibilidade para a situação vivida pelo povo. Não se conformava com essa realidade e a opressão que o povo sofria. Reforçava sempre a ideia da necessidade da fé andar de mãos dadas com a vida. Era consciente dos riscos que corria pelo seu posicionamento, a ponto de uma homilia declarar-me. Se a minha vida pertence a vocês, também irá pertencer à minha morte. Estava sempre disposto a servir. Quando escutava o relato de alguém que estava sofrendo, oferecia como resposta um abraço. Estou feliz quando vejo alguém sorrir, quando posso ajudá-lo, quando recebo Cristo, quando às vezes esqueço de mim mesmo pelos outros, quando ocupo bem o dia. Estou feliz quando vivo em plenitude, dizia ele. E foi o que Padre Ezequiel fez durante um pouco mais de um ano da sua presença missionária no Brasil, antes do seu martírio. Viveu em plenitude. Amigo dos camponeses, dos mais pobres, dos indígenas. Na celebração da sua missa de despedida, um indígena declarou que sofreram como se tivessem perdido um parente. Papa João Paulo II se referiu ao jovem missionário italiano como testemunha da caridade de Cristo. No aniversário dos 35 anos, desde a sua morte matada, ou melhor, desde sua doação da vida inteira por paixão, é essencial vincular a figura de Padre Ezequiel ao sínodo da Amazônia. Porque o sínodo foi um cairóis, um momento histórico na caminhada de Deus e da Igreja na Amazônia. O sínodo para a Amazônia, Papa Francisco, trouxe a figura de Padre Ezequiel como testemunha da luta pelas causas dos povos amazônicos. Luta que ele já travava e que continua tão atual também nos dias de hoje. O sínodo quis escutar o grito da terra e o grito dos pobres. Um grito entrelaçado àquele das vítimas, irmãnadas como Cleusa, Dorothy, Alejandro Labaca e Inés, Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo. A voz silenciosa e a construção teimosa e resistente da vida desde baixo, da vida das comunidades. Mas também não podemos dissociar o aniversário da morte de Ezequiel neste momento trágico de memória das tantas vítimas do Covid-19. Especialmente as vítimas indígenas e as comunidades ameaçadas. Eu quero, junto com o nome de Ezequiel, hoje fazer memória de Dionito Macuxi, de Alvino Andrade, da vovô Bernardina Macuxi, de Paulino Payacan Kayapó, de Puraqué, a Surini e a sua esposa, de Lourenço Amantino Caigão e também dos nossos companheiros, Zé Aparecido, que amava Ezequiel e cantou a vida dele. Decisões, ela irá participar, irá chegar com uma rodinha, um novo céu, uma nova pele e um novo mar. Celebrar a memória de Ezequiel, hoje, significa pelo menos quatro compromissos. Primeiro, solidarizar-se com todos os povos indígenas, dizer basta ao genocídio, que se dá por uma deliberada omissão de socorro e por uma falta de obras de prevenção. Segundo, defender de maneira intransigente a Amazônia, que nunca, como hoje, está sendo ameaçada e se encontra em perigo, à beira do ponto de não retorno, e nisso fazer um apelo à Igreja Universal. Terceiro, renovar o compromisso do sínodo, novos caminhos para a Igreja e a ecologia integral. Teto, terra e trabalho para todos. Quarto, animar o protagonismo da Igreja Amazônica, a inculturação do Evangelho, a força das comunidades eclesiais de base, a formação de leigos e leigas. Padre Ezequiel vive hoje, mais do que nunca, na Amazônia e na memória das comunidades cristãs. Que o seu exemplo e testemunho nos sirva de inspiração para colocar em prática também aquilo que a Igreja vem nos pedindo nesses tempos tão difíceis, sobretudo com relação à questão amazônica. Amazônia e na memória das comunidades cristãs. Amazônia e na memória das comunidades cristãs. O que é isso?